Mas agora eu estou gravando, então bom dia, oitavo ano. Vamos começar com a recapitulação do conteúdo de período eleitoral, que é o conteúdo escolhido para a nossa prova, que será na terça-feira, certo? Eu escolhi só um assunto. Esse assunto, por motivos óbvios, é o momento que a gente está vivendo, tá certo? Como eu falei lá na outra aula, eu não vou adentrar nas questões históricas da política do Brasil, porque isso é trabalho do Gerson. Eu adentro nas questões que são pertinentes à ética, né? Àquelas questões que tratam da nossa honestidade, do nosso dever cível, do porquê nós temos que fazer aquilo, porquê eu tenho que votar, porquê é importante votar, porquê é importante participar, porquê é importante pensar sobre isso. Eu estava falando para a galera do nono ano, do sétimo, que enquanto eu era estudante, nunca nos foi falado sobre eleições, nunca nos foi perguntado o que a gente achava, ninguém nunca falou para a gente, gente, eu não sei o que eu ia fazer na escola, eu só ia fazer tarefa, porque a gente não conversava sobre nada, não teve desenvolvimento crítico na minha formação, certo? O meu desenvolvimento crítico foi só no ensino médio, né? Então, eu tive três anos para dez anos de escuridão, eu tive três anos de alguma luz, e mesmo assim o ensino médio foi super falho, porque eu tive mais tempo de greve do que tempo na sala de aula estudando, né? Eu peguei dois anos de greve no meu ensino médio, então, eu estudei mesmo um ano e pouco só, né? Que era para eu ter estudado três, eu estudei um ano e um pouquinho. Então, foi um período muito complicado ali, certo? E aí, eu paro para ouvir vocês. Oi? Se eu tirar a máscara em um posto de saúde, eu tenho como me contaminar com alguma coisa? Não, imagina, né? Imagina. A coronavírus ir além. Você vai ficar com a sua máscara na cara, sim. Aí, eu vou ficar até seis horas. É. Por que vai ficar até seis horas aí? Tem que trocar. Porque eu posso sair daqui seis horas. Ah, você está esperando o seu pai? Gente, desculpa. Eu estou comendo meu pai hoje. Mas tem gente que trabalha o dia todo de máscara. É, mas tem que trocar essa máscara aí, viu? Bichinha. Bichinha. Eu já troquei. Mas é que eu estou agoniada. Máscara é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Eu gosto porque não tem mais que usar maquiagem, né? Acho isso maravilhoso. Eu gosto de máscara. Eu amei. Eu faço só a sobrancelha e pronto. Saio e não tenho que fazer maquiagem. Isso é bárbaro. Me economiza muito tempo. Mas também estraga a roupa, se não for combinando. Aí, eu não tenho uma máscara branca. Eu comprei uma máscara branca com bolinha preta. Quando eu lavei, ela manchou. Se eu tiver com a blusa colorida, professora, eu não posso usar uma máscara colorida. Ela tem que usar uma máscara preta ou uma máscara branca. Ah, mas eu gosto de combinar, cara. Eu sou essa pessoa. Mas minhas roupas só são ou pretas ou brancas. Então, fica fácil para mim. Eu estou no momento da minha vida de usar preto, branco e cinza. Ou oncinha. Mas tem umas duas blusas rosas ali que eu gosto. Então, gente, voltando aqui, né? Então, nunca me foi perguntado nada sobre isso. Então, eu tive um desenvolvimento social tardio. Como assim um desenvolvimento social? Eu vim me entender como cidadão, como pessoa, muito tarde, né? Aos 18, 20 anos. Na verdade, eu só completei a minha cabeça de cidadão quando eu cheguei na universidade. Porque lá eles pegam muito pesado com essa história de filosofia e ética e sociologia. Eles quebram as nossas costas com isso, né? Inclusive, a gente chora bastante no primeiro período. Então, foi lá que eu concluí, né? Mas isso era para ter começado bem mais cedo, como começar com vocês. Vocês têm noçõezinhas de ética? Desde pequenos, né? Vocês estudam ética. Eu acho que desde o Fundamental 1, né? Não é isso. E no meu tempo, sabe o que a gente estudava? Ensino religioso. Então, a gente aprendia coisas que, tipo, não acrescentaram em absolutamente nada na minha vida. Tipo, fraternidade, campanha da fraternidade, sobre os papas. Tipo, eu nem era católica. Então, tipo, não acrescentou em nada na minha vida. Eu também nunca quis ser católica hoje, adulta, que eu posso escolher minha religião. Quando eu era criança, eu não podia. Aí, era um momento que eu acho que era para a gente abrir para uma série de discussões sobre o mundo. Aí, a gente não teve oportunidade. Aí, gerou um monte de adultos alheios a tudo, que perderam muitas coisas na vida, por falta de informações bobas, porque os nossos pais também não tinham essas informações, né? Como era de escola pública, a maioria dos pais, no meu tempo, eram analfabetos. Minha mãe fez até a quarta série. O meu pai, até a segunda. Meu pai e minha mãe, eles sabem basicamente ler. Minha mãe é mais desenrolada, mas o meu pai é totalmente alheio de tudo. Então, não era em casa que eu ia ter explicação de determinadas coisas, né? Por mais que eu fosse uma criancinha que gostasse de assistir jornal nacional, eu adorava, o jornal não era o suficiente, né? Tinha muitas coisas do jornal que a gente precisava do professor. Tipo vocês. Vocês usam o Instagram ou o WhatsApp para fazer perguntas das mais diversas possíveis. O que é isso? O que é aquilo? Eu vejo vocês perguntando na aula. E vocês têm essa ousadia de questionar, né? E quando os jovens da minha época, os adolescentes da minha época, jamais perguntariam nada disso. A gente só aceitava o que o professor dizia e ponto final. Não nos era perguntado nada. A gente tinha só que receber, anotar e decorar o máximo possível. Vocês não. Então, eu acho que vocês já estão muito à frente. Eu estou ansiosa para que vocês tomem conta do mundo e resolvam os problemas que a minha geração e a dos meus pais criou aí, né? Sinto muito, mas vocês vão ter que consertar isso. Voltando para o conteúdo em si, né? Eu quero fazer algumas perguntas que vão guiar essa questão da importância do período eleitoral. Primeiro, qual é o intervalo de tempo entre uma eleição e outra para a renovação de cargos? Por exemplo, qual é o intervalo de tempo entre uma eleição e outra para a carga de prefeito? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Muito bem. Nós temos eleições, na verdade, a cada dois anos, mas são para cargos diferentes, né? Por exemplo, agora em 2020, nós teremos eleições para prefeito e vereador. Em 2022... Presidente, governador, deputado estadual, deputado federal e senadores em 2022. Então, teve que ser dividido para manter a organização, né? E manter a estabilidade do movimento político no Brasil. Já pensou se mudasse todo mundo de uma vez, né? Como ficariam bagunçadas as coisas. Então, foi achar-se por melhor dividir nas eleições mais específicas, né? Mais a nível municipal, depois estadual e federal, certo? Para que a gente conseguisse ter um controle maior. E para não demorar tanto, né? Porque se vocês tiverem o azar de pegar uma sessão que nem eu, que é a sessão cheia de velhinho, você nunca vai sair de lá do seu colégio eleitoral. Vai ficar lá o dia todo. Eu já fico metade do dia, né? Agora que dividiram, talvez seja mais rápido. Botaram os velhinhos para votar até 10 horas da manhã e os jovens para votar até a tarde, né? Acho que de 11 horas até 5 da tarde. Então, talvez fique melhor. Mas, né? Vocês podem pegar uma sessão bem ruim. É muito injusto, porque a minha mãe tem uma sessão maravilhosa, que sempre está vazia. E a minha sempre está cheia. Isso é muito injusto. Deveriam selecionar por idade. Os velhinhos só em uma sessão e os jovens só em outra. A gente é mais rápido. Então, vocês já sabem... Os jovens, menos de 16 solamente, não é isso? Vocês sabem me dizer também mais algumas perguntinhas, tá certo? O voto, ele é obrigatório no Brasil? Sim ou não? Não, mas se você não votar, você não vota. Eu não voto. É. Dizem que não, né? Mas ele é, sim, obrigatório, né? A partir dos 18 anos, você é obrigada a votar, sim. Porque se você sofre multa ou sofre pena, né? Tipo, não assumir um concurso ou não assumir uma vaga numa faculdade pública, isso é uma pena. Se é uma pena por não fazer alguma coisa, logo, fazer essa coisa é obrigatório. Se você vai ser castigado. Então, o voto, ele é obrigatório, sim, se você tem entre 18 e 65 anos. O meu tio tem 47 anos e nunca votou. É, nunca tirou o título também, né? Mas ele também nunca precisou de instituições públicas, né? Ele nunca passou no concurso, então, pelo jeito... Ele é empresário, então, ele não necessita, né? Mas nós que pleteamos os cargos públicos ou que dependemos do governo para algumas coisas, a gente precisa votar. Porque se a gente não vota, tipo... Se a gente não nos ajuda a chegar lá, ele também não nos ajuda a chegar a lugar nenhum, né? Eu não falei para vocês que os meus amigos não... A gente, né, como escola, não tinha informação nenhuma sobre nada, né? Vários colegas meus, assim como eu, passaram no vestibular no momento. Porém, praticamente todos perderam a vaga, porque a gente já tinha 18 anos, mas eles não tinham votado. Então, sem o comprovante de votação, não podia fazer a matrícula. Então, eles foram para casa e perderam a vaga no vestibular, porque não tinham votado. E eles não sabiam que eles eram penalizados, caso não votassem. Então, o sonho de muita gente, né? Talvez tenha sido a chance da vida deles ali perdida, porque eles não sabiam que eles, de fato, eram obrigados a votar. Então, são informações que as pessoas consideram bobas, né? Triviais, mas que são muito importantes de serem mencionadas ainda no período de colégio, né? Tem dúvidas ainda sobre em quem votar, como votar, apesar de ser uma coisa tão simples, né? Digitar os números, conferir se a foto é a foto de quem você quer, clicar no verde e ir embora, né? Mas, até hoje, há dificuldades para isso. Nós temos o processo eleitoral mais moderno do mundo, né? E o mais rápido. E um dos mais seguros. Apesar de muita gente não acreditar nisso, a ordem eletrônica ainda é um dos métodos mais seguros. Professor, se você não é ter sino em Alagoas, o voto é roubado por R$200, R$600, imagina aqui que o povo vende o voto por R$50. Aqui é que compra mesmo. Tipo, um vereador... Aqui, meu pai, amanhã vai ajudar um homem na carreada. Aí, o pai estava na Anagoas, lá o bicho está pagando. Ele tem que ir para se tirar. Aí, o homem falou, por quê? Ele disse, porque o Teófilo está comprando votos de R$500, e ali ele está comprando de R$300. E lá tem voto assim, aqui, no máximo, é R$100 um voto. É R$50, R$100, ou um óculos, ou uma consulta, assim que a gente vai de voto aqui no Agreste. É muito barato o nosso voto, isso é uma injustiça. Mãe, mas em Caídas, vamos iniciar, só que está de R$500, então, já pagou até de R$1.000 um voto. É verdade, o povo está comprando caro lá. É, porque são poucas pessoas, então, cada voto é muito importante. Aqui em Arapira, a gente tem mais de R$100 mil pessoas que votam, então, não dá para comprar votos a R$500, né? Eles compram R$50, R$100. Aí... Vem, você ganha seu voto. Em Campo Grande, professora, 10 mil reais, um voto. Olha aí. Dependendo do tamanho da cidade, é assim mesmo. Isso não é assim mesmo. Se for muito dinheiro o voto, o cara vende, né? Se for muito a cor. Vende voto em outro, né? Não tem como ele saber. Não, eu pegava, teve um cara ali, parece que é Campo Grande, ele está vendendo um voto, parece que é R$1.000 o voto. Aí, o povo lá, o povo lá, pega, pega, vende um voto e vota em outro. É. E eles merecem, né? Não estou sendo desonestos, pois que sejam, sofram as consequências também. Eu super incentivo. Apesar de que é crime, né? É crime para ambos os lados, para quem está comprando e para quem está vendendo. Mas ninguém sabe, não. Mas claro que ninguém vai falar, né? Até uma pessoa falou, professora, teve um candidato que eu conheço que veio com a arma apontar para a cara de um eleitor porque ele comprou o voto e o eleitor não votou nele. Como é que foi que ele ficou sabendo? Foi através da urna. Não, colega, não foi através da urna. Esse seu amigo que você viu aí contou para alguém que não votou no cara lá que comprou o voto dele e o outro foi lá e o outro foi lá fusticar. Aí ele viu esse pretendo. Não foi por causa da urna. Não tem como você saber quem votou em quem pela urna, tá? É codificado. Quem saberia são hackers específicos que construíram. Mas não, não tem como você saber exatamente em quem votou porque são centenas de milhares de pessoas. Tipo, a minha exceção, ela é gigantesca. Não tem como sair contando. Ai, eu tive 300 votos aqui, mas deixa eu ver quantas pessoas eu comprei, eu voto, que votam aqui. Não tem, né? Isso é improvável, certo? Então, os caras, eles jogam um terror psicológico na hora da compra de votos, mas realmente eles não têm como descobrir se você realmente votou ou não. Ele, claro, assim, eu comprei mil votos, então com certeza eu vou ganhar. E quando sair o resultado da contagem lá, só teve 500 votos. Então, ele sabe que 500 pessoas enrolaram ele. Agora, saber quem foi é outra história, né? Ele sabe que foi enrolado, não sabe por quem. Mas as pessoas daqui são muito medrosas. Quanto mais analfabeto é uma pessoa, quanto menos instrução ela tem, né? A Lagoa, quanto menos instrução ela tem, mais medo ela tem dos políticos. E quanto mais instrução... O nosso Estado, ele está no último lugar no analista do Estado. e a Lagoa, o outro é o lugar mais... O nosso Estado... O nosso Estado... O nosso Estado é muito alto, certo, gente? Tem várias coisas. como eu estava falando lá no Wikipédia, ele estava em último lugar no IDH. Nosso Estado. É, a última vez que eu parei para observar isso, a gente tinha a cidade com o pior IDH do Brasil. Era Traipu na época, mas faz muito tempo que eu não olho. Eu acho que foi em 2010 a última vez que eu olhei Traipu. Não, eu estou falando em Estado mesmo. Nosso Estado está... Gente, a Lagoa tem o pior IDH. Eu acho que tem tanto Estado pior. É, tá. Ah, pois a Lagoa está, viu? Não sei se a sua pergunta... Tipo Pernambuco, né? Eu ia fazer um concurso para professora de Pernambuco e eu desisti. Porque eu ganhava, ganharia menos do que eu ganho na escola particular. Normalmente, as escolas públicas elas pagam mais do que as escolas particulares. Mas a de Pernambuco pagava menos do que... Muito menos. Tipo, faz a metade do que eu ganho na educativa. Aí eu... É o quê? Eu vou para outro Estado para ganhar a metade do que eu ganho aqui. Trabalhando com uma sala com 60 alunos e ganhando a metade. Aí eu desisti de fazer o concurso lá. Porque os salários são ridículos, né? Os salários dos professores de Alagoas são dos mais altos do Brasil. Nós temos uma série de universidades. Só em Arapiraca a gente tem três universidades públicas, né? O FAO e FAO e o Neal. Em Garanhuns a gente só tem uma com dois cursos. Ou é veterinário ou é agrônomo. Aí tem a de medicina, né? Que só para os ricos. Quase não tem ninguém de Garanhuns fazendo medicina. Só tem gente de fora. São cidades com mais ou menos o mesmo porte econômico. Aí só tem universidade de verdade mesmo boa. Em Recife e em Caruaru que tem universidade com mal falda aqui. Nas outras cidades só tem um cursozinho. Quando tem... Mal tem escolas. Tem uma escola por cidade e duas escolas. E aqui a gente tem um monte, né? Incontáveis escolas públicas. Então eu não consigo entender como a gente tem um IDH tão baixo sendo que a gente tem mais coisas do que muitos estados aí que eu visito. Eu acho... Sergipe mesmo. Praticamente não tem universidade em Sergipe. Não, e é que o povo daqui é muito moreno, né? E ontem eu fui comprar pastel aí a mulher eu também falei se você é nordestina o povo daqui é muito moreno. Você conta onde é pessoa branca. É. E em Sergipe é mais ainda, né? Fica perto da Bahia então tem muitas pessoas... O índice de pessoas negras em Sergipe é muito maior do que daqui. Agora já é Pernambuco ao contrário. É legal, né? E tipo assim a pessoa não vê como um inalagou desse negócio sempre enganando motos. Aquilo não é um povo tudo modo em boa. O povo se assenta na praça tudo e começa a conversar. É andando em vídeo. Muitos costumes nossos mudam muito de um lugar para o outro, né? A questão do voto, da instituição é bem característica. Vamos lá. Eu acho que no site da IPEA estava aqui o estado que tem o maior IDH é o Distrito Federal e o que tem o menor é a Lagoas. O Distrito Federal não mora quase ninguém por isso que tem o IDH alto mas é cheio de favela lá e bandido. Eu achei que era São Paulo jurava que era São Paulo né? Por motivos óbvios. São Paulo é o segundo. Poxa, que estranho. Tô totalmente desatualizado de geografia eu vi de demografia. Vamos lá. Ótimo, né? A gente já viu as pessoas que podiam votar no momento do Brasil. Vocês lembram quem era o tipo de cidadão que podia votar no início da república aqui no Brasil? Jovem branco, rico Jovem branco e ricos da alta classe mulheres, soldados de baixa patente indígenas, negros analfabetos, mendigos todos esses eram impedidos de votar e isso durou por muito tempo nós viemos ter algumas mudanças mesmo no cenário político no século passado século XX em 1900 isso aqui começaram as verdadeiras mudanças por exemplo voto secreto a gente começou a ganhar esse direito de não ter que dar satisfação de quem a gente votou só a partir do século passado mulheres, né? também começaram a votar no século passado a gente ganhou o direito em 1932 mas a gente pôde votar em 1932? Vocês acham que sim ou não? Não As mulheres só conseguiram votar quase 15 anos depois em 1945 é que elas começaram a votar de fato então o movimento teve que continuar porque mesmo que o direito tivesse sido dado não era nos permitido exercer então a gente não podia de fato votar até 1945 né? Outro momento histórico político importante né? O movimento da ditadura militar momento de ditadura militar acho que foi década de 60 e 70 né? A gente não podia mais escolher os nossos governantes né? O Brasil foi tomado por militares e eles que governavam da maneira que queriam né? Por um momento economicamente falando deu certo nos primeiros anos logo depois começou a decair e a população começou a reclamar né? Sofrer ia para as ruas protestava aconteceu uma série de mortes né? Escolas eram vigiadas por militares universidades eram vigiadas para ver o que os professores e os colegas estavam falando igrejas eram vigiadas rádio e televisão então sempre tinha um militar lá para estar escutando e assistindo o que estava acontecendo eu nunca mandei o link dos cursos é verdade alguém tem que me lembrar porque se alguém não me lembrar eu realmente passo batido me lembra Mariana manda um zap para mim que eu mando para tu e tu distribui para os teus colegas e vocês escolhem lá tem várias de várias áreas distintas né? Vai fazer chamada professora até tecnologia vou sim em 1980 só faltando cinco minutos tá certo? Falta sete em 1980 o povo conseguiu tomar de volta né? o direito de votar a gente chama esse movimento de direta já aconteceu na década de 80 então a gente conseguiu voltar a eleger os nossos líderes em 1990 a urna começou a ser desenvolvida né? a tecnologia então a gente já tinha as primeiras urnas lá a ideia né? nos anos 2000 né? de 2000 2010 a gente tinha a urna funcionando de forma plena e nós tivemos a urna mais moderna que é a versão que a gente usa hoje que é com identificação biométrica então isso impediu uma série de fraudes né? que antes eles mandavam as pessoas por exemplo eu vendi meu voto pra um coronel aí aí pra ter certeza que eu ia votar nele o que é que ele fazia? pegava meu título e mandava outra mulher votar no meu lugar com o meu título o título não tinha foto não tinha nada ele mandava outra pessoa votar e isso acontecia com muita frequência né? pegava títulos de pessoas mortas e mandava lá então às vezes tinha 100 mil eleitores em Arapirá que podiam votar aí aparecia lá 120 mil votos 20 mil votos de cadáveres então tinha muita fraude gente era uma barbaridade então com a urna com identificação biométrica isso ficou impossibilitado né? a internet veio aí pra ajudar a acelerar nessa transmissão de dados então quando a pessoa morre os dados chegam rápido a justiça então aquele título ele já é cancelado né? e agora pra eu votar tem que colocar o meu dedinho lá e a urna tem que me identificar mesmo que eu vá se eu tiver com problema na minha digital como já aconteceu de eu estar com problema porque eu tinha usado um produto químico e eu fiquei sem digital então demorei só pra identificar foram as duas mãos eu não voto se a urna não me liberar então a gente tem um controle maior agora e não é à toa que a gente tem um sistema eleitoral mais moderno e mais seguro do mundo e o mais rápido né? vocês viram a palhaçada que tá nos Estados Unidos a gente fica aqui sorrindo fazer uma chamadinha rápida aqui tá certo galera? Carlos tá aqui na aula tá? Clara tá na aula tá no hospital a Clara a Clara tá doente de novo ela não tá com diabetes nem que todo dia tomar insulina e tomar uma gente eu não sabia meu Deus Débora presente Emily Ster presente estava calada hoje com um milagre Gabriela 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 presente Kawan tá aqui não Lara tá aqui Lara faltou eu tô Lara responda mulher que faltou Lucas eu não tinha não colocado falta só pra você falar Lucas o Lucas não está Lucas deve estar viajando Luciana está Luiz Guilherme veio nunca mais ele tinha faltado né? mas faltou hoje deixa eu me perder aqui Maria Vitória eu vi a Maria Vitória tá aqui se a Marina se lembrar dos cursos manda no grupo por favor tá certo gente se a Marina me lembrar eu vou mandar os cursos no grupo porque realmente tô muito atarefada esses dias e eu realmente esqueci mas o link tá bem aqui no meu computador vou enviar pra vocês peraí viu rapidinho aqui é o link da prova da OVA não é o link de uns cursos pra quem quiser fazer uns cursos lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Mariana tá presente né? Matheus Góes tá presente Matheus Barbosa tá aí Matheus soltou Murilo tá presente pra gente andar mais rápido porque estão aqui batendo na porta tá aqui o Murilo Nicola está presente o Pedro veio hoje também tá aqui muito bem Pedro Raíl está presente e ele está presente queridos até terça-feira tá certo vou encerrar a obra aqui hoje tchau 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 tchau